Olá, meus queridos! Vocês não esqueceram, hein? Que maravilha encontrar vocês aqui novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Campos e hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho de Natal para vocês. E dar umas dicas bem legais. Aí vai a primeira dica. Hotel. Fica sempre no hotel que fica na Praia da Ponta Negra. Porque a localização é muito boa. Se vocês quiserem sair à noite também tem muito restaurante aberto. A praia é só atravessar a rua. É muito legal. Segunda dica. Restaurante. Quem vai em Natal tem que conhecer o restaurante Tábua de Carne. Gente, a comida é maravilhosa. Eu fiquei apaixonado por aquele restaurante. E tem também o restaurante Camarões, que é maravilhoso. só que tem uma certa fila, mas vale a pena esperar. Passeio. Eu aconselho fazer o passeio das Dunas, que tem esquibunda para quem quer emoção. Tem até no vídeo que eu vou colocar para vocês. E o passeio que vai para a Lagoa da Coca-Cola. Gente, é maravilhoso esse passeio. Você vai de Buggy, atravessa várias praias, uma mata e depois chega nessa lagoa. Gente, é muito bonito. Muito bonito mesmo. Vale a pena conferir. Eu vou colocar na descrição o link. Eu fui pela CVC, então vou colocar o link da CVC. E tem o roteiro dia a dia para quem quiser conhecer um pouquinho a mais. Muito obrigado para quem está assistindo esse vídeo. Não esqueça de dar seu like. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva. E até a próxima quarta-feira. Te espero, hein? Não vai faltar, hein? Um grande abraço. E um grande beijo. Até a quarta-feira, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí